Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito em Deus que sim, tá? Eu me chamo Cláudia e sou do Ateliê Sonhos e Retalhos, e hoje meninas, nós vamos fazer o último passo a passo. Gente, eu falei pra vocês que ia acrescentar mais algumas peças nesse kit, mas infelizmente a barrinha não deu, tá? Então, nós vamos fazer seis peças, como de costume, sempre meus kits são de seis peças, e esse kit vocês sabem que eu vou sortear pra vocês. Quando eu terminar de liberar esse vídeo, o próximo vai ser eu mostrando o kit completo, falando como é que vai ser o sorteio, e vou falar também o quanto que foi gasto de barrinha, as medidas das barrinhas, tá bom? Hoje, a nossa última peça é o do nosso liquidificador. Esse molde, gente, eu já tenho feito ele no canal, tá? Tem dois vídeos já que eu mostro o passo a passo do molde, e aí, se vocês quiserem, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Outra coisa também, que vocês estão me perguntando bastante, é onde comprar essas barrinhas. Gente, essas barrinhas eu encontrei, né, e foi recebido lá da loja, lá vizinha. Eu vou deixar passando aí na telinha o Instagram, tá, da loja, e vou deixar na descrição o link da página do Facebook deles. Essas barrinhas não estão, como é que eu posso dizer, não estão publicadas lá na página, nem no Instagram, porque foi limitada. Então, vocês têm que entrar em contato com a Ângela, e falar que veio aqui do ateliê, que ela vai sim, e atender com muito carinho, e falar sobre as estampinhas que, fora essa aqui, tem mais cinco, tá? São seis estampas de cores diferentes, tá bom? Então, ó, nós vamos precisar do nosso molde. Ah, lembrando também que a pessoa que ganhar o kit de cozinha com seis peças, vai ganhar também o molde, tá, gente? É, pra vocês, pra pessoa que ganhar, né, poder estar fazendo também no ateliê dela. Então, nós vamos usar dois cortes, tá? Que é esse, esse, essa medida aqui, que como eu já falei, vou deixar aí na descrição pra vocês e fazer o molde, que é muito fácil. Então, eu vou precisar de dois pedaços iguais, de tamanhos iguais. Vou precisar também aqui, ó, de dois bordados igrejas, tá, na largura do nosso molde. Vamos precisar também de dois passafita, com a fita da cor desejada, no caso, o meu aqui, eu puxei mais pra o tom do tecido, tá? Já tá introduzido aqui dentro. E vamos precisar da nossa faixa. A nossa faixa, ela por si, gente, já de fábrica, ela vem medindo 12 centímetros, tá? E a largura aqui do meu molde é de 32 centímetros. E fora isso, nós vamos estar precisando de um círculo de 17 centímetros de diâmetro. O círculo, gente, eu vou pegar ele, já vou aqui cortar na minha overlock. Caso vocês não tenham overlock, faz um corte em cima do risco e passa um zigue-zague, tá bom? Aqui o meu, a minha faixinha, já tá aqui, ó, jogada em cima do meu tecido, alfinetada. E aqui eu só vou fazer o quê? Eu vou colocar o meu bordado inglês e vou sobrepor o meu passa-fita com duas costuras. Uma nessa parte de baixo e uma na parte de cima. A mesma coisa eu vou fazer na parte de cima da minha estampa, tá? Vou colocar o meu bordado inglês por cima do passa-fita e passar uma costura. Tanto na parte de cima, como também na parte de baixo. Depois que eu fizer isso, eu vou lá na minha overlock, vou passar reto aqui a overlock e vou vindo no acabamento em toda a volta do meu tecido. A mesma coisa eu farei também nesta parte aqui. Pronto, meninas. Ó, passei todo no overlock, as duas partes e o meu círculo de 17 centímetros de diâmetro, tá? Agora, eu vou só colocar o viés. O viés que eu uso é o estreito. Vou pegar aqui pra vocês verem. Ó, meninas. É desse jeito aqui, tá? Eu vou usar o branco. Quem já vem me acompanhando aí nos outros passo a passo, né? Já viram? Então, ele tem essa marcação aqui, ó, meninas. A única coisa que eu faço, pessoal, é fechar ela aqui, ó, desse jeito. E aqui eu encaixo, ó, todos, tanto o círculo como as outras peças. Eu encaixo aqui, ó, e vou, deixa eu pegar direitinho, e vou passando o zing-zaga em toda a volta. A única parte que não vai em viés é essa parte aqui reta, tá bom? Mas aqui, ó, nós vamos começar e vamos fazer em toda a volta até parar na ponta. Tanto essa aqui como a de baixo, tá ok? Pronto, pessoal. Ó, já coloquei viés em todas as peças, tá? E agora, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Eu vou sobrepor aqui, ó, o meu círculo aqui em cima. E vou vindo costurando aqui, ó, costura reta em toda a minha extensão até chegar aqui, tá? Chegando aqui, essa parte já vai estar costuradinha aqui. E eu vou pegar esse restante aqui que me sobra e vou costurar na outra parte. E já tá pronto, tá? Eu vou fazer isso, eu vou voltar, tá, gente? Pra nós finalizar o vídeo, eu já vou colocar os botãozinhos também, pra vocês verem ele já prontinho. Meninas, eu parei o vídeo pra mostrar pra vocês. Olha o que é que tá dentro do meu ateliê. Olha, olha só o que é que chegou aqui. Ô, mãe, e a dona não tá nem aí, gente. Mãe, olha pra menina. Fala oi. Vai não, Tangeia? Eu não. Meu Deus. Bicho vieram costurar, rapaz. Ah, tá. Peraí que eles vão ver. Peraí, meninas, eu vou, Tangeia, eles aqui, antes que eles baguncem. Pronto, meninas. Já finalizei, ó. Fica assim, tá? Deixo o formato aqui. Aqui, ó, já coloquei os botões, tá? E o nosso círculo aqui na parte de cima. E o vídeo de hoje foi esse, o último. O próximo vídeo, gente, eu vou mostrar o kit completo. Já falei no começo, mas eu vou repetir agora, tá? Vou falar a quantidade que eu usei das faixas. E vou falar sobre o nosso sorteio, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por vir assistir até aqui. Fica com Deus. Tchau!